Olá, sou a doutora Irene, falando de constelações familiares sistêmicas. Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho da formação que eu estou dando, eu e a minha parceira, Débora, em São Paulo, e cujo módulo, que será dia 31, do 8 a 1 e 2 de setembro, sobre casais, que eu acho esse tema importantíssimo também. Qual é a maneira mais bela de se mostrar o amor? Quando me satisfaço com o outro exatamente como ele é. Isso diz Bert Hellinger em um de seus livros. Portanto, faz parte das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher, quando eu reconheço como iguais. Qualquer tentativa de colocar-se diante do parceiro, numa atitude de superioridade própria dos pais ou de dependência característica da criança. Eu não estou no meu estado adulto. E eu restrinjo o fluxo do amor entre o casal e coloco em perigo a relação. Porque eu começo a colocar expectativas no meu parceiro, na minha parceira, da minha criança interior. E não o vejo como algo que pode me complementar com as suas diferenças. E não sendo igual ou me satisfazendo nas minhas necessidades primárias de criança. Se você está gostando desses temas, continue assistindo a TV Osasco, que iremos falar muito mais sobre relacionamentos. E aí Legenda Adriana Zanotto